E aí gente, bom dia, tarde, noite. Vamos continuar nosso tópico de temperatura e calor. Hoje a gente vai falar especificamente de calor, ilustrado por essa emocionante figurinha do craque Neto aqui. O objetivo hoje é a gente entender calor como uma forma de energia e chegar em algumas equações matemáticas que ajudam a gente a descrever a transferência de calor. Então vamos lá. No primeiro vídeo de temperatura, a gente tinha falado que calor é energia em trânsito devido a uma diferença de temperaturas, então ela só vai aparecer na hora que você tiver dois corpos de temperaturas diferentes, de modo que um possa doar energia para o outro. E a energia em trânsito, quando ela estiver passando de um para o outro, nós vamos chamar de calor. O que mais? Ele é representado, né? A unidade de calor é no sistema internacional o joule como qualquer forma de energia. Unidade joule e a gente vai representar ele pela letra Q maiúsculo, normalzinho Q. Agora a gente vai dar uma passada lá no FET para a gente tentar entender o calor como uma forma de energia. Você que já viu energia lá na Física 1 e quando a gente estuda Física 1, a gente muitas vezes pensa, ah não, já estudamos energia, acabou. Energia é isso aqui, energia mecânica, energia potencial, energia gravitacional, energia cinética. Só que termodinâmica, você tem isso tudo, energia também. Eletromagnetismo, quando você fizer Física 3, você vai ver energia de novo. Então, diferentes formas de energia, você vai passando por elas à medida que você vai estudando Física, né? Então, energia é sempre um tópico recorrente. Vamos ver então. E calor é a forma de energia, né? Ou uma das formas de energia. No próximo vídeo a gente vai ver a energia interna também, né? Então, calor e energia interna são formas de energia que a gente estuda em termodinâmica, tá bom? Então, vamos lá para a simulaçãozinha do FET para a gente entender ou ver na prática o que é calor. Aqui no FET, a gente tem a seguinte simulação. Quatro materiais aqui. Água, azeite, ferro e um tijolo. E a gente pode esquentar esses materiais e medir a temperatura com esses termômetros aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o ferro e o tijolo aqui. Vou monitorar a temperatura deles. Aqui, ó, a temperatura do ferro e a temperatura do tijolo. Agora foi. Aí é bom que a hora que eu andar com ele aqui, o termômetro anda junto. Aí eu vou fazer o seguinte. A hora que eu aqueço o ferro aqui, eu estou transferindo energia para ele. Então, a energia transferida é o que a gente chama de calor. E aí ele está aumentando de temperatura conforme essa energia que ele recebeu. Tá bom? Ah, mas você está esquentando ele aí. Eu não consigo muito bem ver ali como o fluxo de calor, porque tem a chama. Seria melhor visualizar de um corpo para o outro. Então, tá bom aqui, ó. Vou colocar o ferro em cima do tijolo. Então, os dois estão em contato térmico. Olha como a temperatura de um vai diminuindo e a temperatura do outro vai aumentando até o chamado equilíbrio térmico que a gente viu lá no primeiro vídeo. Então, o que aconteceu? Por que os dois atingiram o equilíbrio térmico? Porque o ferro que estava mais quente foi passando energia para o tijolo que estava menos quente ou a temperatura ambiente. Então, houve um fluxo de energia daqui para cá e esse fluxo de energia, essa energia transferida, se deu na forma de calor. E aí, como sempre, nos resta para a gente transformar isso em matemática, né? Transformar isso, transformar observação ou escrever as nossas observações na forma de equações matemáticas, né? Então, a gente teve um ΔT aqui, uma variação de temperatura. Cada material aqui tinha a sua massa diferente. O que mais? Um cedeu calor, o outro recebeu calor. Como que isso fica na forma matemática? A gente vai voltar para a nossa apresentaçãozinha lá para ver. Estamos aqui de volta. Vamos continuar, então, com a nossa apresentação aqui. Então, eu já disse que a unidade de calor no sistema internacional é o joule. Só que no seu cotidiano, quando você fala de energia, raramente você vê o joule sendo utilizado em engenharia. Ou, por exemplo, quando você vai comprar um alimento no supermercado, que está escrito lá, quanto de energia que aquele alimento pode te fornecer, né? Então, quais unidades que a gente está mais acostumado? Essa do alimento que eu estava falando, normalmente, é a caloria ou a quilocaloria, na verdade. Se você notar na embalagem de um alimento, quando está escrito caloria, vem o C maiúsculo, que quer dizer quilocaloria ou caloria vezes mil, né? Então, a unidade de energia, que não é no SI, aqui, a caloria, é cal minúsculo, né? Cal maiúsculo quer dizer quilocaloria ou mil calorias. Então, essa é a unidade de energia que vem no alimento. Então, quando você faz uma dieta lá e quer falar se o alimento é muito calórico ou não e tal, você está falando desta unidade de energia, a caloria, para dizer se o alimento te transmite ou te transfere para você mais energia do que o necessário. E aí você vai acumular isso na forma de gordura, né? Que acontece. Continuando aqui nosso vídeo. Uma outra energia muito comum de você ver no cotidiano, principalmente se você for comprar um ar-condicionado, que aqui em Janaúba é muito necessário, eu não tenho. Se eu quiser comprar, eu vou ter que olhar qual a capacidade dele de retirar calor do ambiente. Ele vai ser uma máquina cujo objetivo vai ser retirar calor do ambiente. E a capacidade dele lá... A capacidade não. Mas, assim, o tanto que ele é eficiente ou o tanto de energia que ele consegue remover do ambiente para resfriar em uma determinada quantidade de tempo é medida em BTU ou British Thermal Unit, que é uma unidade do sistema imperial. Não é SI também. Então, são unidades que você pode trombar ali no seu cotidiano. Então, a conversão é a seguinte. Uma caloria, que é a mesma coisa que 3,968 vezes 10 a menos 3 BTU, é 4,18 J. Tá bom? Então, uma caloria, 4,18 J. Essa é uma conversão que a gente usa bastante aqui nesse tópico de temperatura e calor. Tá? O sistema imperial, ele fica com um pouco mais como curiosidade nos nossos exercícios aqui, que a gente vai praticar na lista de exercícios, que vai cair na prova. Nós vamos dar ênfase no sistema internacional, portanto, Joule, no máximo, no máximo, uma conversãozinha aí para caloria, só para falar que você, para te possibilitar fazer exercícios com quantidades em caloria que você lida no seu cotidiano. Você comprou um alimento lá que tem 20 kcal, quanto de Joule que ele está te fornecendo, etc. Então, no máximo, no máximo, a conversão de caloria para Joule vai ser necessária aqui. O BTU, nós não vamos trabalhar tanto. Agora, vamos falar de calor cedido e calor absorvido. Se a gente pensar lá na simulação, eu tinha aumentado a temperatura do ferro e o ferro tinha transferido energia para o tijolo. Quando a gente fala de calor, apesar dele ser uma forma de energia, o calor pode assumir valores positivos e negativos. Até então, lá na física 1, você estava acostumado com a energia cinética de um carro é tantos Joule. Ou energia potencial gravitacional, sendo que sua referência está lá no chão e o chão é seu zero de altura, energia potencial gravitacional também não iria assumir valores negativos. Energia potencial elástica lá da mola, que a gente até viu em oscilações, alguns vídeos aí para trás. Então, você está um pouco mais acostumado com a energia sempre positiva. O calor, ele vai poder assumir valores negativos quando você disser que um corpo perdeu o calor. Lá naquela nossa simulação, vamos botar um outro desenho aqui. Naquela nossa simulação, esse corpo A aqui era o ferro que eu tinha aquecido. O corpo B era o tijolo que eu tinha deixado a temperatura ambiente. Estava fluindo calor daqui para cá. Esse cara estava a uma temperatura maior, que normalmente a gente chama de temperatura quente. Esse estava a uma temperatura menor, que a gente costuma chamar de temperatura fria. Fluiu calor, energia na forma de calor daqui para cá. Esse aqui diminuiu de temperatura. Esse aqui aumentou de temperatura. O camarada que diminuiu de temperatura, a gente fala que cedeu calor e, portanto, em joule, que para ele foi negativo, foi menor do que zero, menos 20 joules. Então, ele cedeu 20 joules de calor para o corpo B. Para falar que B recebeu 20 joules, você vai usar o sinal positivo, mais 20 joules de calor foi ganho por B nesse caso. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. E agora nós vamos ir na direção de obter equações matemáticas para o calor. Então, você faz alguns experimentos e detecta o seguinte. A quantidade de calor que é transferida nessa situação que a gente descreveu aí para trás é diretamente proporcional à temperatura. É razoável, mas você sempre precisa fazer o experimento para saber se é proporcional ao quadrado, se é proporcional ao cubo, se é proporcional à raiz quadrada. Aqui é diretamente proporcional. Então, a variação linear entre quantidade de energia transmitida na forma de calor e variação de temperatura que você está submetendo o corpo. O que mais? Então, dessa forma, né? Aqui você não precisa fazer mais experimento, não. Dessa forma, sim como eu tinha falado em alguns vídeos atrás, quando você tem uma razão de proporcionalidade, significa que esse dividido por esse dá sempre o mesmo valor constante. Essa constante, para esse caso, vai ser chamada de capacidade térmica e a gente vai representar por C maiúsculo. A capacidade térmica, ela vai assumir um valor que depende daquele material que você está trabalhando. Então, depende tanto do material que é feito, quanto da quantidade de material que tem. Então, por exemplo, você quer aumentar um grau Celsius de temperatura lá, um bloco de ferro, igual a gente viu lá na simulação do FET. Você quer aumentar um grau Celsius de temperatura. Se você estiver falando de um bloco pequenininho, você vai precisar de uma pequena quantidade de calor para aumentar de um grau Celsius. Então, a capacidade térmica, você pode entender que ela vai ser um pouco menor do que se eu tiver um bloco feito do mesmo material, mas que ele tem, sei lá, o triplo do tamanho. Se ele tem o triplo do tamanho, eu vou precisar de três vezes mais quantidade de calor para aumentar de um grau Celsius. É isso que os experimentos mostram. Então, a capacidade térmica, ela é uma grandeza, ela é uma grandeza física, que não é, ela ainda não é uma propriedade só do material. Ela é uma propriedade também da quantidade do material. Tá bom? Qual que seria a unidade no sistema internacional de capacidade térmica? A gente vai trabalhar com joule por Kelvin, mas eu vou lembrar aqui que como é delta T, se você estiver trabalhando em joule por grau Celsius, você não precisa fazer a conversão de unidade, porque variação de um grau Celsius e variação de um Kelvin é a mesma coisa. Então, eu lembro aqui que variação pode ser sempre em Celsius ou em Kelvin, partir do próximo, da nossa próxima unidade de estudo que vai envolver a temperatura absoluta? Aí não. Para variação de temperatura delta T, ok. Então, tá bom. Capacidade térmica, constante proporcionalidade aqui para essa equação, ela depende tanto do material quanto da quantidade. Para a gente ficar independente da quantidade e tornar a nossa constante ali uma propriedade só do material, a gente define calor específico, capacidade térmica por unidade de massa. Aí sim, quando eu falar calor específico da água, é uma característica da água. Quando eu falar calor específico do alumínio, é uma característica do alumínio. A unidade joule por quilograma grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin quer dizer o quê? A quantidade de joule necessária para um quilograma de água aumentar de um grau Celsius. Esse é o calor específico da água. Então, por isso, ele é uma propriedade só da água. Então, quanto que é o calor específico da água em joule por quilograma grau Celsius? 4.180 joules. Tá? Se você quiser usar todas as unidades lá que a gente colocou no início do vídeo, 4.186 joule por quilograma grau Celsius ou quilograma Kelvin. Quer dizer o quê? Para um quilograma de água aumentar de um grau Celsius de temperatura, que corresponde a um Kelvin de temperatura, você precisa fornecer 4.186 joules. Tá bom? É isso que é calor específico. E é por isso que ele é uma propriedade do material. Cada um, cada material tem o seu. Temos aqui uma tabela, ó, que vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Antes dessa tabela aparecer, vamos então falar da equação que foi formada aqui, né? Então, a gente tinha Q igual a C vezes delta T, só que a gente pode escrever C por Czinho, que é o calor específico, vezes M. Então, aqui a gente tem uma equação famosa na termodinâmica para quantificar a quantidade de calor transferida ou recebida a partir de uma variação de temperatura. Então, voltando lá naquela figura, o corpo A transferiu uma quantidade positiva que você calcula aqui e o corpo B recebeu, aliás, ele transferiu para ele, né, uma quantidade negativa, né? O corpo A perdeu, né? A gente vai falar que o corpo A perdeu lá, você calculou ali, você pegou a massa do corpo A, o calor específico do corpo A, delta T, você calculou, o delta T para ele vai ser negativo porque ele vai estar diminuindo de temperatura. Então, o corpo A daquela nossa figura vai ter perdido calor, vai ter cedido calor, vai ter um Q negativo. O corpo B vai ter variado, a variação de temperatura dele vai ter sido positiva, então ele vai ter recebido aquela mesma quantidade de calor. Então, essa é uma equação bem conhecida para a termodinâmica, né, para essa parte de transferência de calor. Quando a gente, se a quantidade de matéria não for dada em massa, em quilogramas, mas for dada em mol, você está falando com, se estiver falando de um gás, por exemplo, normalmente a gente pode quantificar a quantidade que você tem desse gás no recipiente em mol. Se isso acontecer, você vai usar essa relação aqui, ó, massa molar é a massa dividida pelo número de mol, massa total dividida pelo número de mol. Então, você vai ter a massa em quilograma por mol, né? E você vai definir calor específico molar como calor específico vezes massa molar. De forma que você tem aqui calor específico molar em joule por mol Kelvin. Então, para eu aumentar de um Kelvin a temperatura de um mol de um gás, eu preciso de tantos joule. Esse é o calor específico molar. E aí, a nossa equação Q igual a MCΔT vira Q igual a NCM, calor específico molar, número de mol, ΔT. Então, são duas equações equivalentes para falar de calor cedido e calor transferido. Finalmente, chegamos na tabelinha, ó, alguns calores específicos e calores específicos molares de alguns materiais, ó. Vamos fazer uma pequena comparação aqui. O que significa que o calor específico do alumínio ser 910 joule por quilograma Kelvin? Você tem um quilo de alumínio, para você aumentar ele, aumentar a temperatura de um quilo de alumínio de um Kelvin ou de um grau Celsius, você precisa fornecer 910 joule de energia. comparar isso com a água, ó, a gente fala que o ar, a gente fala que a água tem alto calor específico, alta capacidade térmica, por quê? Porque ela retém, né, a gente fala que a água retém bem o calor. Então, é muito difícil, é mais difícil para a água de ganhar, de você elevar ela de temperatura. Então, olha o tantão de calor que você precisa dar para a água, para elevar ela de um grauzinho de temperatura, ó. É a maior quantidade dessa tabela aqui inteira. Então, para elevar um grauzinho de um grau Celsius, que seja a temperatura da água, um quilo de água precisa receber 4190, né, que é o 4186 arredondado. O que que isso significa? Vai ser muito difícil de aquecer a água, você precisa fornecer muito calor, só que a água vai ter alta capacidade de reter esse calor também. Então, vai ser difícil para ela aumentar de temperatura, vai ser difícil para ela diminuir de temperatura também. Então, esse fenômeno é muito, é, ele é muito bem percebido quando você está na praia. Então, se você chegar no mar, lá, se você chega na praia 8 horas da manhã e já quer entrar na água, você vai perceber a água bem gelada, né, porque acabou de amanhecer, o sol acabou de nascer, porque ainda não conseguiu esquentar bem a água ali do mar. Se você for no mar ali, de tarde, ali, 6 horas da tarde, que o mar passou o dia inteirinho recebendo calor, você sente a água um pouco mais agradável, bem mais agradável, porque ela vai ter uma temperatura um pouco maior, porque ela vai ter passado o dia inteiro recebendo calor do sol e não vai ter cedido esse calor para o ambiente por conta da sua alta capacidade térmica, do seu alto calor específico, a capacidade que a água tem de reter esse calor. Tá bom? Então, vamos lá. Agora o seguinte, vamos supor que eu quero calcular quanto de calor que eu preciso fornecer para o gelo para ele fundir e virar água. Você vai esbarrar na seguinte situação, você vai estar falando de transição de fase. Então, você tem o gelo sólido aqui. Você tem que dar calor para o gelo sólido aqui. Então, ele vai receber calor. A variação, ele vai receber calor, ou seja, você vai fornecer calor para o sólido aqui. Esse Q maior do que zero está representando que ele recebeu calor. Aí, ele vai virar líquido. Tudo bem, mas quanto de calor que você sabe, se você voltar lá naquela tabela e pegar o calor específico do gelo, você vai conseguir calcular quanto de calor que você precisa para o gelo chegar na temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão dele vai ser zero graus Celsius. Vamos supor que você tem gelo ali a menos 20 graus Celsius. Vamos supor. Aí, você vai fornecendo calor, fornecendo calor, fornecendo calor, até o gelo chegar a zero. Na hora que o gelo chegar a zero, não é que ele vira água instantaneamente. Você vai ter que continuar fornecendo calor para que ele vire água. Só que aí, durante toda a transição de fase, você pode fazer essa experiência em laboratório, você vai precisar de água pura, quanto mais pura, melhor para você visualizar isso bem. Você deve ter visto isso lá na química, né? Os patamares lá de transições de fase, eles só são retinhos quando a água é pura. Então, vamos supor que você tem água pura no laboratório, ela que está em estado sólido, né? Então, você tem gelo ali a menos 20 graus Celsius, começou a fornecer calor, chegou a zero. Na hora que o gelo chegar a zero, não é que ele vai virar água. Você vai ter que continuar fornecendo calor, fornecendo calor, aí ele vai começar a fundir, você vai ter uma mescla das duas fases, né? Água e gelo, até que você continue fornecendo calor, fornecendo calor, até que você vai ter água a zero graus Celsius, e aí você continua elevando de temperatura. Se eu te perguntar, ah, eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius, quanto de calor que eu preciso fornecer para ter água a 20 graus Celsius? Quanto de calor? Peraí, tudo bem, você consegue fazer essa conta do menos 20 até o zero, usando o calor específico do gelo, do zero até o 20, usando o calor específico da água, só que no meio do caminho. Você não parou de fornecer calor para que ocorresse lá a fusão do gelo em água, para que a água derretesse ali, o gelo derretesse e virasse água. Você continuou fornecendo calor o tempo inteiro. Então, como que eu calculo isso matematicamente? Se eu usar um termômetro lá, eu vou ver que durante a transição de fase não tem variação de temperatura. Claro, sistema ideal, estou usando uma substância pura, se a sua água não for tão pura, vai ter uma pequena variação de temperatura, mas nós vamos, física básica, sistemas ideais. Então, você tem água pura, colocou o termômetro lá e percebeu o seguinte, durante a transição de fase, enquanto esse cara sólido estava fundindo e virando líquido, não houve variação de temperatura. Então, ferrou, não tem variação de temperatura. Como é que eu uso aquela equação que é igual a MC delta T? Porém, você percebe que a quantidade de calor que você tem que fornecer para que você consiga fundir todo o gelo em água até chegar em água permanece proporcional à massa. Então, a quantidade de calor é proporcional à massa do gelo que você tem lá. Se eu tiver um blocão de gelo, eu preciso fornecer muito calor. Se eu tiver um cubinho de gelo, eu preciso fornecer menos calor. Ainda que eu esteja falando de menos 20 graus Celsius até zero para fundir, de zero a 20, para os dois casos. Então, proporcional à massa. Quantidade, um blocão tem que receber mais calor do que o cubinho. A constante de proporcionalidade é chamada calor latente. E vai ter unidade SI de Joule por quilograma. Então, calor latente é L maiúsculo e a equação que você precisa utilizar durante uma transição de fase é essa, Q igual a ML. Tá bom? Aqui, como você não tem o delta T para te dar a dica do... se o calor é positivo ou negativo, você tem que enfiar... você tem que colocar ele no braço mesmo. negativo para calor cedido, positivo para calor absorvido. Então, aqui, durante a transição de fase, você vai medir a quantidade de calor assim. Aí, opa, peraí, peraí. Essa figurinha lá que você colocou, dou um slide atrás, você falou só da transição sólido para líquido. Primeira pergunta, e se eu estiver voltando, L é o mesmo? Líquido para sólido? L é o mesmo. Só que se eu estiver na outra transição de fase? Líquido para vapor ou vapor de volta para líquido? Então, ok. Eu vou ter calores latentes diferentes em cada caso. Para água, o calor latente para a transição de sólido para líquido é chamado calor latente de fusão e vale 333 kJ por kg. Então, você precisa dar 333 mil joules para fundir 1 kg de gelo, né? Então, se eu tenho um bloco de gelo de 1 kg, que nem é um blocaço de gelo, não, você põe ali, pega uma garrafa PET de 1 litro, enche de água, põe para congelar. Isso é 1 kg de gelo, aproximadamente, né? Não é tão puro assim. Mas isso aí é 1 kg de gelo. Você precisa de 333 mil joules de energia para fundir isso tudo. Tá bom? E se eu voltar para trás, o que eu faço? Se eu quiser congelar 1 kg de água, você vai usar o mesmo calor latente e você precisa de retirar 333 kJ para congelar esse kg de água que você tinha ali dentro da sua garrafa PET. Né? Porque 1 kg de água pura pesa 1 kg. 1 litro de água pura pesa 1 kg. Por isso que eu falei dessa associação 1 litro para 1 kg e só funciona para água e pura ainda para cima. Então, isso é evidentemente laboratório, né? A água da sua torneira ela está um pouquinho longe de ser pura. o calor latente para a transição sólido desculpa líquido-vapor ou se você quiser voltar, né? Vapor para o líquido é chamado calor latente vaporização 200 2.256 kJ ou 2.256.000 kJ para cada kg de água para você poder pegar ali 1 litro de água pura que vale 1 kg e fazer evaporar tudo. Você precisa fornecer 2.256.000 kJ aproximadamente. Tá bom? Então, é muito importante você lembrar que durante uma transição de fase a quantidade de calor ganha essa equação aqui. Então, volta para o nosso problema lá do gelo a 20 graus Celsius quero transformar a menos 20 graus Celsius quero transformar em água a 20 graus Celsius o que eu faço? k é igual a mc delta t onde c é o c do gelo para ir de menos 20 até 0 k é igual a ml onde l é o calor latente de fusão para o gelo virar água que é igual a mc delta t com o c na água e o delta t de 0 até 20 para calcular a quantidade de calor necessária para levar água a 0 graus Celsius até 20 graus Celsius você precisaria de quebrar o seu problema em 3 continhas para você resolver ele. Não perde vista não. O problema era eu quero levar água gelo a menos 20 graus Celsius até água a 20 graus Celsius quanto que eu preciso de calor? Você quebra em 3 fases diferentes o seu cálculo tá? Gelo de menos 20 a 0 transição de fase água de 0 até 20 tá bom? Então grava isso na sua cabeça porque vai cair uma questão dessa na prova e eu vou ficar muito triste com quem esquecer da quantidade de calor durante a transição de fase e só falar que a variação de temperatura foi 40 ó variação de temperatura 40 ó foi de menos 20 graus Celsius até 20 graus Celsius 40 de variação de temperatura não 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 faz direitinho menos 20 a 0 transição de fase 0 a 20 tá bom? Se você tiver dúvida se eu falei muito rápido se eu não entendeu o que está acontecendo vamos discutir na aula síncrona não deixa de fazer essas perguntas e esclarecer as dúvidas certinho? aqui nós temos uma tabela de calores de vaporização calores de fusão ó então a água aqui você vê novamente que ela tem um calor de fusão um calor de vaporização bem maior do que todo mundo aqui né aqui nessa tabela de calor de vaporização só o só o cobre aqui pra ganhar da água né pra ele aumentar de durante uma transição mas também nós estamos falando da transição de fase de cobre líquido pra vapor né então vai precisar de bastante energia mesmo mas assim você nota com essa tabela aqui que a água tem valores aqui de calor de fusão calor de vaporização bem maiores que a média dos outros materiais aqui por conta dessa mais uma é consequência dessa alta capacidade térmica da água tá bom dela ser ser custoso pra gente fazer a água variar de um grau celsius se fosse variar um grau celsius sem transe sem fazer a transição de fase já é difícil pra água imagina tendo que é durante você ter você tem que computar isso durante a transição de fase onde você tem que ir afastando as moléculas então depende da quantidade maior de energia mesmo tá bom e aí a gente encerra por aqui o nosso vídeo falando de transferência de calor e das equações pra gente conseguir calcular quanto calor é necessário para alterar a temperatura pra variar a temperatura de uma certa substância podendo inclusive passar por uma transição de fase então esse foi o nosso objetivo o objetivo tá cumprido só que a gente entrou com energia quando a gente fala de energia a gente tem que falar de trabalho você não consegue definir um sem o outro energia é capacidade de realizar trabalho trabalho é conversão de energia de uma forma em outra e aí a gente tem trabalho termodinâmico que a gente vai ver na próxima no próximo vídeo vamos entrar aqui nessa na primeira lei da termodinâmica e encerrar nosso tópico de temperatura e calor tá bom mais um vídeo no próximo vídeo a gente encerra mais um tópico até lá fica assim valeu tópico 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 tópico